Mostra, mostra até ele. Maravilhado. Não graças? Não, graças. Boa! Ei, eu acabe. Ou não. Esse é BJJ. Está bizarro. Então vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Abaixa lá, perna lá. Pega o timono dele. Se tu fizer, vai. Vai, vai. Tira a camiseta. Não, deixa ele subir. Sobe, sobe, sobe. Vai. Se devolvido logo a rapaz. Olha. Vai, Xant, acredita, Xant. Vai bater. Todo mundo. Oce. Aceita, não, Romário. Aceita, não, amor. Aceita, não, amor. Atafelando, é? Estica a cabeça, não precisa destino mesmo. Começa para debaixo do meu treino. Sai para baixo, sai para baixo. Sai, sai, esporte, esporte. A cabeça para trás. Vira, vira, vira. Pronto, sai, sai, saiu. Não deixe encaixar o triângulo. Puxa o braço, puxa o braço. Sobe. Não pode dar certo, hein? É a cerveja. Não pode dar certo, hein? Está passando. Nossa. A hipótese, por favor. Parece que é nenhum. Agora parece que é assim, né? Já ralou com ele na branca. Ahn? Para dar. Para dar, ahn. E aí Vira de 4, vira de 4, vira de 4, fica aí não, vira, esconde o braço, vai, vira, vira, esconde o braço. vira de 4, vira de 5, tors a 5, vira. Cante viene jackass, imbrando, perdemos aqui notLEY, venda nas seguintes desfilem,downjentos. Vira de 5 Sh editas, ct. Tá perando, né? Deixa eu ver se é pra trás, a mão, a ponte. Se ele quer que apague. Tira o quadro pra fora, mano. Tira o quadro pra fora. Olha o que ele tá querendo, mano. Tira o quadro pra fora, mano. Vai aceitado. Bota aqui. Eita, hein? Deu. Pode ir, mano. Desa aí. Não sei. Não sei. Não sei o que vai dar ou não. Estava na vantagem.